...obrigado e obrigada, presente na página 123 do livro de vocês, tá? Um assunto rápido, prático e bem simples. Ele diz, obrigado meu rapaz, por nada senhor. Para fazer um agradecimento, as pessoas do sexo masculino dizem obrigado, e as do sexo feminino dizem obrigada. Como tem a senhorinha dizendo para a menininha, obrigada menina. Ou seja, as mulheres devem responder, devem não, respondem obrigada. E os homens, independentemente de sexo, vão responder obrigado, certo? O homem sempre vai responder obrigado, mesmo que seja para a mulher ou para o homem. E a mulher sempre vai responder obrigada, independentemente do sexo, seja para a mulher ou para o homem. Bom amor, isso qualquer dúvida no WhatsApp.